Boa tarde, pessoal, amigos. Que Deus abençoe, né? Aí o sabão é iníquo, né? Graças ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor Deus abençoe aí. Compartilha, comenta, inscreve nesse canal, né? Deixa seu like aí, por favor. Muito obrigada, você está assistindo esse vídeo, né? Compartilhando aí na live também. Muito obrigada, gente. Também nos vídeos, também vocês têm compartilhado aí, né? Deus abençoe a vida de você, Deus guarda, Deus é na vida de você e Deus manda te dizer, né? Galera, mil cairão do teu lado, dez mil, teu direito não vai ser atingido, viu? E aquela causa, Deus também já assinou para você. Esse sabão líquido, gente, é uma benção pra gente lavar roupa, lavar o quintal. É uma benção, gente. Você põe a roupa batendo, né? Benção do Senhor, maravilha de Deus, né? Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus proteja vocês. E tenha aí uma boa noite aí, um cheio de paz e maravilha, amém? Fica com Deus e a paz do Senhor. Os que confiem no Senhor, será como muitos, o Senhor que não se abala, permaneça, amém?